Olá meus amores, estou de volta! Olha quem está comigo! Pois é, estou aqui de novo né? Aquele menino da tag 321, que por acaso é o vídeo mais famoso do canal e ele se acha por causa disso? Lógico que foi, foi porque as meninas, é porque eu sou muito gato, entendeu? Eu não via trava, por isso que é o mais famoso. A gente está numa chacra, como vocês estão percebendo. Não é uma chacra, é um espaço de eventos. A gente veio comemorar 3 anos de congregação Garavela do Ministério Vida Cristã, que é a igreja que eu congrego. Hoje a gente veio gravar um vídeo de desafios para vocês. A gente vai fazer 4 desafios e quem perdeu os desafios vai ter que gravar 5 balões de água no corpo. É, no corpo! Então vem com a gente! Bora! 1, 2, 3 e foi! Ah, caiu! Depois nas contas! Deixa eu cair não! Vai Bibi, vai! Vai! Vai com a língua, vai com a língua! Ah, caiu! Vai! Caiu! Calma! Pronto, vai! Pronto? Pode ir! Vai! 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 Cai, Gada! Sorte de principiante! Ó! Ele vai pegar a água, vai colocar na boca... De proposta! Só que quem cuspe primeiro perde, então o outro ganha! É! Ah, não! Entendeu? Vai 3 vezes! É 3 vezes! Tá bom! Enquiliu, véi! Pô! Hum! Uhum! Ahahahah! 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 Echo, véi! Caquinho doi o pão! Echo! Que nojo! Ahah! Que nojinho! Que nojinho! Que nojinho! Véi, que coisa doido de despeito Véi, foi de propósito Filho da mãe Vai cuspe na cara dela mesmo Tipo assim, vai cuspe tudo E com guela e com cocô Vai, já derramou Foi os dois Não valeu De novo Que não valeu, foi os dois Vai, tá segurando a mão dele Ai, vai que novo Ganhei de novo Ela vai estourar 5 balan... 5 Em 10 segundos Se ela não estourar, aí vai minha vez se eu ganhar E é na barriga E é na barriga 3 e vai 8, 9, 10 Calma, eu ganhei Eu ganhei Não, 11 segundos Já era 1, 2, 3 e foi Não, pera aí Não tô marcando Foi A gente vai cortar o papel assim Bem, isso Até mais ou menos o limite Do mesmo jeito do outro lado E a gente vai ter que... Segurar Segurar e puxar E esses dois tem que sair E esse daqui tem que ficar solto, entendeu? Tem que conseguir fazer perfeito Tem que tirar os dois ao mesmo tempo É duas chances pra cada um 1, 2, 3 e... E vai Ah, toma banho Vai Ah, eu tô muito bom Agora eu sei Vai cá Ah Calma, mas vai Ah Vai levar a balona Não, tem patado Tá 2 a 2 Ah, então o que que nós vamos fazer pra desempatar? É, o próximo desafio É, vai ser espirrar de olho aberto É, tem que conseguir espirrar de olho aberto É, falta pra cá E tem 3 tentativas pra cá, não? Ah, não tô falando Fechou Ah, eu fechei também Fechou Nossa, que dificuldade Eu espirro tão fácil É Luiz Lila Não Ah Ah Não tô chorando já Que dificuldade Você tá gravando, velho Caralho, ele não vai Gente, ele vai... Ele vai arrancar o nariz dele pra fora Eu não vou conseguir espirrar Eu não vou conseguir, velho Essa prova é muito difícil pra fazer, velho Porque tem que espirrar Tem que espirrar mesmo Porque é a prova Vai, Bibi Não vai Ele tem dificuldade de espirrar Velho, espirrar É muito fácil espirrar Vai, 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 vai Cara, eu vou enfrecer no meu cérebro E não vou conseguir espirrar Você não vai espirrar então Não Então você vai perder Porque esse era o desafio Mas eu não consigo fazer Então pode, beleza Então eu perdi Você perdi? Você é desafio não cumprido É desafio perdido E eu cumpri o desafio E ele não cumpriu o desafio dele Então eu Eu ganhei Olha pra cá Com cara de perdedor Ah, que dança Que dança Olha pra cá Que dança Ai, que dança Não vai Não vai Não Não Me des52 No Tchau Tu é um idiota Eu vou ter que perder Eu tenho que ter que levar Eu me des52 Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Uhu E ele acabou estourando em mim Que não valeu porque foi ele que perdeu Ah, valeu sim Foi vingança, mas boa Ela tocou 5 balões em mim Eu tô toda vermelha Aí ela não ficava com o teste que não estourava Aí ela jogou e estourou Então é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo Entra no meu canal XBL Se inscreva no canal Se você gostou dá um like E é isso aí, um super beijão pra vocês E até os próximos vídeos Vai, vem aqui Adiós